Esse é a história, vou pensar que eu não vou Palmares, canoteadas, grande glória, cita-la gente Nosso sonho é liberdade, só que uma história nos pontos e conviventes Dovo, dovo ovo, dovo ovo, dovo ovo, dovo ovo, dovo ovo Seja a história, que não será a história, a gente É mais, sem festa, sem ferir a barco, que não de novo tem ação, com o meu irmão. Dois, 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 deus, 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 deus. Dois, 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 deus, 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 de Vim, recertar a história Com o bata, meu irmão Sem cojadas, a luz de trás E eu tenho hoje que me diga Com o que tem o mundo que está em frente Nós estamos lutando pra chegar um novo dia Oh, meu Deus, beijos da história, e 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 beijos da história,